Música Valeu, querido O grito forte dos palmares Que correu até os céus e margens Influenciando a abolição Subi, valeu Hoje a vila é de zomba É batuque, canta e dança Jango e maracatu Vem, menininha, pra dançar o cachorro Vem, menininha, pra dançar o cachorro Oh, negra mina Anastácia não se deixou escravizar O, 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 O O, O, clandestina Um pagode ao partido popular Sacerdote Sacerdote ergue a taça Convocando toda a massa Desse evento que cograça Gente de todas as raças Numa mesma emoção Essa aqui zomba É nossa constituição Essa aqui zomba É nossa constituição Valeu zumbi